Transformar o Brasil pela educação É isso que nós acreditamos Na Ubra, somos parceiros em poder formar os nossos alunos através da educação levá-los ao empreendedorismo e para isso nós contamos com o comprometimento de vocês professores que são atores diretos nessa transformação dos nossos alunos contamos com vocês acreditamos em vocês e agradecemos pelo comprometimento que vocês têm colocado na nossa instituição até hoje no dia a dia no trabalho desenvolvido com responsabilidade e com o comprometimento de vocês contamos com vocês e desde já o nosso agradecimento o calendário acadêmico começou e desejamos que vocês tenham êxito no vosso trabalho e que em conjunto nós possamos construir uma universidade sólida comprometidos com um ensino inovador e eficaz para juntos buscarmos a qualificação dos nossos alunos e a qualidade cada vez maior do nosso ensino muito obrigado a todos um abençoado 2014 e que Deus esteja com vocês no seu trabalho na sua família te abençoando em todos os momentos um abraço a todos vocês e que Deus esteja com vocês e que Deus esteja com vocês